César Júnior dos Santos foi a vítima de acidente em Pato Branco na madrugada desta sexta-feira. O jovem de 24 anos estaria de motocicleta no momento da colisão no centro da cidade. Foi por volta da meia-noite 40 quando o SAMU foi acionado para atender este acidente de trânsito envolvendo a princípio uma motocicleta e um automóvel entre as ruas Tupi e também a rua Itabira, área central de Pato Branco. O atendimento, o socorro aconteceu aqui e o jovem de 24 anos foi encaminhado para o hospital aqui na cidade. O que se tem de informações é de que ele acabou morrendo assim que deu entrada no hospital São Lucas. A dinâmica do acidente, a gente ainda não tem informações em relação a isso. De acordo com a polícia, quando chegaram no local, os envolvidos do acidente já haviam sido atendidos pelo SAMU e encaminhados para o hospital. Nenhum dos veículos e nem seus respectivos condutores encontravam-se mais no local na chegada da equipe policial. A empresa que Júnior trabalhava emitiu na manhã de hoje uma nota de pesar em sua página na internet. É que o nosso 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 Obrigado.